Alô amigos do nosso canal no YouTube, nós estamos mais uma vez no quadro A História da Música. E dessa vez trazendo ele, que inspirou uma geração de guitarristas e também um grande compositor, Sandro Coelho. Você nunca me entendeu, o erro era sempre meu, eu só queria te amar. Mas antes disso, corre ali embaixo e se inscreve no nosso canal para não perder as novidades. Mas antes de ele começar a contar a história, eu quero contar um fato ligado a mim, a Sandro Coelho. Eu sempre fui muito fã, foi um dos guitarristas que eu me inspirei 100% para tocar. Até as roupas que o Sandro Coelho usava, uma vez ele foi num programa de TV. Eu contei essa história para ele lá no Vallejo da Vacaria, inclusive. Ele apareceu lá com uma camisa vermelha, uma bombaixa preta. No outro dia, eu dei um jeito de comprar uma camisa vermelha e uma bombaixa preta. Passei uns dois meses, mais ou menos, tocando o baile com a mesma roupa. Mas, estava firme lá, né? Fãzassos do Sandro Coelho. Outro fato que eu conto ligado a Sandro Coelho é que eu não tive a oportunidade, lá no passado, quando comecei, de ver o Tia Garotos com o Sandro Coelho na guitarra. Que uma das vezes que eles foram a Quaraí, eu acho que eu tinha uns 13, 14 anos, e o pai e a mãe não deixaram eu ir nesse TV. Mas, uma das primeiras vezes que eu ia fugir de casa, e daí a mãe escondeu minhas botas, escondeu as bombaixas, e eu não pude nem ir no bairro. Mas aí a mãe, vendo que eu tinha ficado muito triste, e inclusive ela sentou comigo, eu lembro que o senhor sentou comigo, ah, filho, a mãe não sabia que era tão importante para ti ir nesse bairro. Eu falei, ah, expliquei para ela, mãe, esse cara, eu me inspiro nele, eu acompanho ele, tenho os discos, tenho tudo, tento tirar as músicas iguais, enfim. Comentei para ela, do tanto que eu era fã do Sandro Coelho, né? Daí ela disse, então faz o seguinte, a mãe vai te dar dinheiro e tu vai em Alegretti. Que eles vinham tocar em Alegretti, eu acho que umas duas ou três semanas depois, eu acabei indo nesse baile do Tia Garotos lá em Alegretti. Gente do céu, agora que começa a parte interessante da história. Eu todo empolgado, contando os dias, contando as horas para ir no baile. Vocês acreditam que eu chego lá e não estava o Sandro Coelho tocando, estava o Vini na guitarra. O Vini ainda não fazia parte do Tia Garotos, apenas estava quebrando um galo para o Sandro Coelho, por motivos pessoais, não tinha conseguido ir no baile. Nada contra o Vini, imagina, grande guitarrista também, meu amigo. Mas, vocês imaginem a frustração para mim que foi, eu não consegui ir no baile dele, na minha cidade, me desloco até outra cidade para ir e ele não está. Daí, durante o baile, o Luiz Claudio acabou comentando que o Sandro Coelho, por motivos pessoais, não tinha conseguido ir. Essa história eu contei para ele também lá no Rodeio da Vacaria, e que bom que hoje a gente consegue ser amigo dos nossos ídolos, né? Então, fique com a história de hoje da música Menininha, Sandro Coelho. Olá, olá, gente! Bem, meu nome é Sandro Coelho, para quem ainda não conhece, e eu estou aqui hoje para poder contar a história de uma música que eu tive a felicidade de compor, que é a minha música preferida. Tive a felicidade de compor alguns sucessos, né? Que tocaram muito por todo esse Brasil, mas essa é uma música muito especial, porque essa foi a que abriu as portas do Brasil para que enxergasse um trabalho que era feito com muito carinho, maravilhoso aqui no Sul, que era, na época, o trabalho que a gente fazia com o Tia Garoso. Essa música é uma música que até hoje me pedem nos shows, e eu fui uma das primeiras músicas, eu acho que se não foi a primeira música que eu escrevi como compositor, porque até então eu fazia muitas melodias, e não letras. E um dia eu ouvi alguém falar essa palavra, e me veio um estalo, uma palavra chamada menininha. Aí eu digo, pá, mas que legal essa palavra da música. Aí, uns dias depois, eu sentei na minha casa, no sofá, passei a mão no meu violão, e fiz a melodia. Terminei a melodia, eu pensei, meu Deus, e agora? Pra quem que eu vou mandar escrever? Eu mais ou menos tinha ideia da música que eu queria, mas como eu não era muito de fazer letra, não tinha muito cacoete de escrever, eu fiquei meio assim. Aí comecei a pensar, manda pro fulano, Bah, não dá, manda pro ciclano, eu acho que ele não vai saber, ou não vai escrever o que eu quero, manda pro ciclano. Veio o fim, dez minutos depois eu virei o violão, de costas, peguei o caderno e uma caneta, e escrevi a música em 15 minutos. Essas músicas eu costumo dizer que a gente recebe, né? A gente recebe e passa. Foi muito rápido. Hoje eu ouvindo ela, e lendo a letra de, meu Deus, como é que eu consegui fazer isso em tão pouco tempo, né? Uma música maravilhosa que nos fez viver momentos incríveis, e até hoje, né? Em qualquer lugar que eu vá, em qualquer palco que eu pise, as pessoas pedem e querem ouvir a menininha, né? Eu posso te dizer que é a música que eu mais amo de todas que eu fiz. E tenho, como já falei, tenho a felicidade de ter escrito várias músicas, né? Que fizeram sucesso aí. Cachorro Perigoso, Problema Meu, Vem Me Dengar, Eu Vou Te Amar, e tantas outras, né? Mas essa aí, essa aí ficou marcada, está marcada pra história. Tá bem, galerinha? Um grande abraço, fiquem com Deus, se cuidem. Gostou da história de hoje? Então te inscreve no nosso canal pra não perder as novidades. Grande abraço!